Rio Amazonas Para o mundo inteiro virou festa popular Olha já, Rio Amazonas, teu cenário é uma beleza A natureza chega até se admirar O teu caboclo tão altivo e altaneiro Para o mundo inteiro virou festa popular Meu jeito aqui, escamoteando a morena Na lua serena, brincando de boi-bombar Para o terreiro é festa, taruba, manico, era A fogueira viva, o boião já vai chegar Traz o tucupi, faz o tacacá Tempaco, bodó e curimata Vinho de cupu, itaperebá Festa de caboclo, destreço, índio brasileiro Garantido é forte, é o rei deste lugar Festa de caboclo, destreço, índio brasileiro Garantido é forte, é o rei deste lugar Rio Amazonas, teu cenário é uma beleza A natureza chega até se admirar O teu caboclo tão altivo e altaneiro Para o mundo inteiro virou festa popular Olha já, Rio Amazonas, teu cenário é uma beleza A natureza chega até se admirar O teu caboclo tão altivo e altaneiro Para o mundo inteiro virou festa popular Meu jeito aqui, escamoteando a morena Na lua serena, brincando de boi bombar No terreiro é festa, taruba, manico, era A fogueira viva, o boião já vai chegar Traz o tucupi, faz o tacacá Tempaco, bodó e curimata Vinho de tucupu, Itaperebá Festa de caboclo, destreço, índio brasileiro Garantido é forte, é o rei deste lugar Festa de caboclo, destreço, índio brasileiro Garantido é forte, é o rei deste lugar Festa de caboclo, destreço, índio brasileiro Garantido é forte, é o rei deste lugar Festa de caboclo, destreço, índio brasileiro Garantido é forte, é o rei deste lugar Festa de caboclo, destreço, índio brasileiro Garantido é forte, é o rei deste lugar Festa de caboclo, destreço, índio brasileiro Obrigado.